Sabedoria, necessidade, fé, honra, desprezo, intencionalidade. Tudo que você imaginar está dentro da palavra. Hoje vamos falar sobre intencionalidade e a reciprocidade que você tem. Como que você lida com ela. Quando você trabalha em necessidade, você não trabalha de forma tranquila. Regular, sem qualquer resistência. A necessidade é uma resistência natural. Todas as vezes que você trabalha em necessidade, as coisas não caminham na sua vida. E quando você trabalha na fé, as coisas têm uma fluência maior. Bom dia, bom dia, Fernando, Arthur, tudo certo? Estamos falando hoje sobre intencionalidade. Tem uma palavra de Deus que ele traz aqui sobre como nós devemos nos transformar e aceitar a fé e não a necessidade. Quando nós aceitamos a necessidade na nossa vida, a gente não vibra em alta, a gente vibra em baixa. Tem um ensinamento na palavra que ele fala que tudo é recíproco. E desde o início, a reciprocidade na palavra existe. Se você honra o Senhor, ele vai te honrar. E daí tem uma passagem lá em Samuel. Primeiro Samuel 2.30, ele diz assim. Eu honro aqueles que me honram. Olha só que forte. Então as pessoas comentam muito. Ah, mas você tem que honrar a Deus para ele te honrar. E está onde? Na palavra. Daí você começa a estudar, você começa a achar. Então a nós cabe vasculhar, procurar, garimpar, descobrir aonde está a palavra dos significados, das coisas boas que nos colocam para que a gente possa prosperar e ser pessoas melhores. E daí vem lá em 2 Samuel dizer isso, né? Versículo 30. E daí quando você honra ele, ele te honra. Mas quando você despreza ele, ele te despreza. Quando você não aceita ele, ele não te aceita. Quando você não quer que ele conviva com você, ele não vai conviver com você. E daí tem pessoas que ficam reclamando. Ah, mas o fulano de tal tem uma colheita muito abundante. A colheita dele é melhor. Mas por quê? Porque ele honra, ele não despreza, ele aceita, ele recebe. E todas as vezes que você aceita ele viver com você, se você tiver ele como seu sócio, nos seus negócios. Como você pode não prosperar se ele é o teu sócio? Quando você traz ele para dentro do seu lar, dentro do seu casamento, como que as coisas não vão dar certo? Porque se ele está presente, ele é o presente que nós precisamos receber todos os dias. Não tem como não dar certo se o presente está na nossa vida. O presente é a reciprocidade que você tem com ele. Todas as vezes que você entrega algo, ele te dá algo. E essa entrega, ela tem que ser tão forte, tão forte, senão é ao contrário. Está lá em Levíticos 26, 23. Ele diz assim, se vocês não corrigirem e andarem no meu caminho, eu não conseguirei te ajudar. E daí ele traz lá uma situação, falando que pode até não ser muito favorável a você. Mas a reciprocidade que eu quero dizer aqui é o seguinte, o poder da intenção. E como a gente não pode ter a necessidade como prioridade. Então quando nós estamos na nossa jornada, muitas vezes a necessidade bate a nossa porta. E quando ela bate a nossa porta, a gente só pensa em resolver os problemas imediatos. Esses problemas são as necessidades. Eles não são os frutos da semeadura que nós plantamos. Eles não são as sementes que nós devemos continuar plantando. A necessidade, ela está em outro patamar. Diferente daquela intencionalidade que você tem de conviver com o seu. De você estar presente com ele. E daí uma das coisas, uma das chaves da sabedoria é isso. Quando nós tratamos da sabedoria. Ontem eu estava falando sobre o capítulo 2 de Provérbios. E lá ele traz um monte de ensinamento. Um mais poderoso que o outro. E daí lá em versículo 6 de Provérbios. Ele fala o seguinte. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. Da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Como que você não vai conseguir avançar se ele te deu a sabedoria? O conhecimento e o discernimento para entender que aquilo é uma coisa boa para você. Com esse conhecimento ele vai te desviar dos lugares que não servem para você. Com o discernimento você vai entender quem são as pessoas que podem ficar do seu lado. Que podem se conectar com você. E isso é uma situação atrás da outra. Esse conhecimento que ele te entrega. O discernimento que ele lhe dá. A sabedoria que começa a reinar na sua vida. Tudo isso vem por causa da intencionalidade. A tua intenção de interagir com ele. E quando você interage com ele, ele interage com você. Ele não anula outros princípios. Ah, mas se eu fizer isso. Não. A intencionalidade, ela não vai anular nenhuma outra coisa na sua vida. Você só não pode trabalhar com a necessidade. A necessidade, ela vem para te amarrar. Para trazer resistência na sua vida. Ela não deixa você fluir como você deve fluir. Tem uma outra passagem aqui que diz que a sensação que o Senhor faz nos outros poderia estar sendo feita em você. E daí você começa a observar o que os outros têm. Mas você esquece que todos os dias o Senhor lhe dá o mesmo tempo que deu para o outro. E o que você tem feito com o seu tempo? Qual é a prioridade que você tem adotado na sua vida para ter uma intenção de melhorar o seu relacionamento com ele? O relacionamento, essa intenção, quando você interage, quando você avança, quando as coisas começam a fluir na sua vida. E você começa a entender porque a sabedoria começou a reinar, porque o discernimento está dentro de você, porque a lição foi bendada, a instrução está reinando, a próxima instrução está vindo. E você não deixa de empilhar coisas. Olha que código poderoso. Esse é um código de sabedoria. Olha só, pega essa. Sabe uma pilha de coisas? Agora imagine uma pilha de conhecimento. Todo dia que você aprender algo, você vai empilhar conhecimento na tua vida. Ao longo do tempo, esse empilhamento de conhecimento, ele vai ser tão poderoso. Você vai ser tanto conhecimento, você vai ter tanto discernimento, que a sabedoria, ela vai começar a reinar na sua vida de uma forma tão natural, que a hora que você abrir a boca, vai sair de dentro do seu coração aquilo que você carrega. E a sabedoria é isso. É você empilhar o que é bom para você. A intencionalidade é isso. Você buscar aquilo que você precisa para a sua vida melhorar. Não buscar necessidade para cumprir tabela e tampar buracos. Mas você ir em busca daquilo que você deseja. Daquele sonho que você tanto almejou. Isso é um propósito sendo colocado na sua vida. E o empilhamento de conhecimento, com a aplicação desse conhecimento na sua vida, vai fazer assim... Vai chegar um momento que você vai ter tanto discernimento de tudo isso que você vive e conhece e acumula e transborda e leva para o seu próximo, que todos que chegarem ao seu lado vão sentir esse transbordo. Vão entender que o empilhamento que você conquistou é algo importante e vão começar a fazer o mesmo. Porém, você pode empilhar coisas ruins. Você pode começar a empilhar coisas negativas na sua vida. Você pode empilhar necessidade. E a sua vida vai ser de tanta necessidade, de tantas coisas que você necessita, que onde você chegar, as pessoas vão se afastar de você. As pessoas não vão querer ficar perto de quem não transborda, de quem não entrega algo, de quem só quer sugar. Que nem as irmãs sanguessuga de Provérbios 30, né? Me dá, me dá. Me dá, me dá. Que só querem tudo, né? E o Senhor, Ele fala com a gente através da palavra. E a fé é onde nós conseguimos navegar dentro da palavra, junto com Ele na nossa vida. E Ele traz três coisas aqui importantes. Quando você está com Ele. Quando você busca Ele. E quando você não o deixa. E quando acontece isso, Ele está com você a todo momento. O relacionamento dEle com a sua vida é tão forte, tão poderoso, que Ele não te abandona. Ele te guia. Ele te abre portas. Mas Ele não abandona. Então o poder da intencionalidade é um código de sabedoria. E quando você tem esse conhecimento e você aplica na sua vida isso, a instrução está bem dada. E se a instrução for bem dada, você vai reinar com essa informação. E você vai dominar essa informação. Então, como diz na palavra, né? Se você domina com pouco, quando você tiver muito, você vai reinar. Se você não absorve nada no pouco e você gasta todo o pouco de semente que você tem, você nunca terá uma plantação forte. Você nunca terá uma colheita forte. Porque no pouco você abriu mão. No pouco você desprezou. Então, quando você tem a intenção daquilo, no pouco você resolve a sua vida. Porque uma semente que você planta pode tocar uma geração inteira. Essa semente pode ser a semente do propósito da sua família. Às vezes, na intencionalidade do Senhor na nossa vida, Ele coloca você como a semente para ser plantada na vida da sua família. E você vai transformar a vida dos seus filhos. Pois é. A vida dos seus irmãos. A vida dos seus pais. Porque são gerações e mais gerações que vêm avançando e não saem do lugar. É uma maldição hereditária atrás da outra. E você não quebra padrão. E daí, quando você quebra o padrão na intencionalidade, porque você entendeu através do conhecimento, e você aplicou esse conhecimento na sua vida, que é uma semente que você plantou em solo fértil, ela vai te dar um retorno que é o fruto. Esse fruto é a bênção que a sua família vai receber. E esse dia é a intenção que o Senhor coloca na sua vida, para que você possa abençoar a vida da sua família. Então, o poder da semente é tão grande, o poder da intenção é tão grande, que todos os dias nós podemos fazer de novo aquilo que a gente não fez. Ah, mas ontem eu não fiz. Não tem problema. Hoje eu te dou mais energia, mais combustível. Ah, mas eu estou arrependido porque eu não fiz ontem. Não tem problema. Se perdoem. Porque enquanto você não se perdoar, enquanto você não se honrar, você não consegue honrar o próximo. E está na palavra... Vou ter que voltar aqui para Samuel. Eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam, eu desprezarei. A reciprocidade, ela é tão forte, tão bonita na nossa vida, que se você começar a honrar, a reciprocidade vai ser muito forte. E o que vai acontecer? O Senhor vai te honrar. Bom dia. Vamos lá? Pegar uma atitude de discernimento, de pureza, de bênção e estar como um fiel no exército do Senhor. Palavra de café com Deus Pai, dia 3 de setembro. Jeremias 18.1-4 Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Observamos nessa passagem que a forma como o Senhor trabalha na nossa vida é singular. ao abrir os olhos do profeta Jeremias para ver como ele atuava. Ao abrir os olhos do profeta Jeremias para ver como ele atuava. Deus revelou o que ele representa na nossa vida e o que é capaz de fazer. Como o oleiro fabrica um vaso e tem o poder de refazê-lo, assim Deus faz conosco. Quando as circunstâncias da vida nos ferem e nos sentimos quebrados. Olha que coisa poderosa. Nós temos que cuidar com as circunstâncias porque nós não somos as circunstâncias que querem que vivemos. As circunstâncias são fase que nós estamos nela para evoluir, mas elas não ditam quem nós somos. Se você hoje está com alguma necessidade, essa circunstância na sua vida não representa que você é essa necessidade e dependa e viva disso. Deus tem muito mais para você do que você imagina. Deus não desiste de nós. Mesmo quando falhamos em cumprir o propósito para o qual fomos criados. O oleiro não descarta o vaso quebrado. Deus não desiste de nós. Portanto, se hoje você se sente como um vaso quebrado, descartado em um canto como algo imprestável, Deus pode restaurar a sua vida. Precisamos reconhecer e acreditar que Ele é poderoso para fazer como Ele quer. Afinal, Ele conhece a nossa realidade. Isto é, Ele sabe das nossas fissuras e rachaduras. Sabe, o Senhor, o oleiro, não abre mão de fazer de você um vaso novo. No entanto, Ele não deseja fazer isso sem a sua permissão. Portanto, acredite, mesmo que você tenha caído, fracassado ou se desviado de uma vida em comunhão com Deus, Ele não olha para você com desprezo nem com condenação. Ele olha para você como uma grande obra em suas mãos. Então, neste dia, acredite, entregue e confie a sua vida ao oleiro divino. Assim, como Ele transformou a minha vida, irá transformar a sua, pois você é um vaso de honra que, após ser trabalhado por Ele, cumprirá os propósitos eternos que Ele mesmo designou para a sua vida. A semelhança do vaso que foi refeito pelo oleiro permita-se hoje ser remodelado pelo Senhor. Todos os dias, mesmo que nós estejamos quebrados com algum problema, em algum momento humilhados, o Senhor, Ele vai nos refazer. Um dia após o outro, uma manhã após a outra, a energia vem diária e o renovo do Senhor na nossa vida é intencional. Se você o honra, Ele te honra. se você o despreza, Ele te despreza. Tenha com Ele um relacionamento forte e poderoso que Ele vai te honrar em tudo que você desejar. Porque o propósito que Ele tem na sua vida é muito maior do que aquilo que as circunstâncias ditam ao seu redor. Amém? Que o dia seja abençoado. Vamos lá? Empoderar essa vida Senhor a Ti lhe rendo graças nessa manhã abençoada porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Obrigado Senhor por essa manhã por acordar por trazer essa palavra de fé essa palavra de intenção de reciprocidade a palavra de provérbios onde traz uma sabedoria onde as pessoas podem buscar o conhecimento podem ter o discernimento e a sabedoria vai honrá-los. Lembre-se que no pouco Deus honra igual quem tem muito e quando você tem muito se veio do pouco está abençoado e quando você tem muito que não veio do pouco cuidado busque o conhecimento busque a instrução e entregue ao Senhor a sua vida que Ele vai te abençoar a vida ela é muito mais do que a gente imagina o propósito que o Senhor tem na nossa vida Ele é maior muito maior do que os seus desejos da carne o propósito crescendo a sua vida é um propósito de dar dignidade dar honra e trazer bênçãos amém? que Deus ilumine o dia de vocês e que esse dia seja de tanta bênção quanto foram os melhores dias que você já viveu vamos lá caminhar mais um dia abençoado hoje vou tirar uma foto aqui do meu caderno e que a gente